Salve família, tamo de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Romero, mas antes de começar esse vídeo deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação tá saindo muito vídeo aqui no canal, então pra ficar por dentro de tudo que tá rolando se inscreve aí e ativa o sininho vamos falar um pouquinho do Romero aí, tá dando um beó danado Romero e Corinthians a diretoria do Corinthians tá de saco cheio já do que o Romero tá apontando aí renova, não renova, vai embora, não vai e a diretoria do Corinthians já tá muito irritada com o que tá acontecendo e o Romero aí tá prestes a deixar o timão, o principal alvo aí é o Atlético Mineiro, o Galo tá sondando, já tem um tempo o Romero, né, já especulou o irmão do Romero também o Oscar Romero, porém não deu certo, então o Galo aí fica muito próximo de acertar com o Anjo Romero que atualmente tá no Corinthians, o Internacional também demonstrou interesse só que a negociação não vingou e provavelmente o Romero vai jogar no Atlético Mineiro nessa temporada de 2019 o Romero tá dando uma enrolada, que é o que tá irritando a diretoria do Corinthians pra ele ganhar um tempo, pra que ele possa já assinar um pré-contrato com outra equipe né, o contrato do Romero acaba em julho e se eu não me engano dentro de seis ou cinco meses o atleta já pode firmar um pré-contrato com uma outra equipe então o Romero tá dando uma enrolada no Corinthians não vai renovar pra poder firmar um pré-contrato com alguma outra equipe possivelmente o Atlético Mineiro nisso o Romero vai sair ganhando, né, Romero não, os dirigentes do Romero vão sair ganhando porque caso o Romero saia do Corinthians, o Timão vai ter que pagar um acordo que eles fizeram quando o Romero chegou em 2014 de 3 milhões de dólares, né, então o Corinthians conseguiu contratar o Romero só que no contrato, nessa cláusula dizia que se o Romero chegasse e sair do Timão algum dia o Timão ia ter que pagar esses 3 milhões aí para os dirigentes do Romero então o Romero tá dando uma enrolada tá dando uma segurada pra também ganhar um dinheirinho em cima do Corinthians aí né, coisa que tá irritando muito a diretoria alvinegra não por conta do dinheiro mas por conta de como o Romero vem tratando essa negociação ele tá pouco se lixando aí pra renovar, não vai renovar e o presidente do Corinthians tá um pouco irritado com essa situação que o Romero colocou ele e já deu até uma gafe essa semana, né meio que zoando meio que tirando uma chacota de como a negociação vem sendo tratada porém o Romero tá na dele foi até assistir o jogo do Corinthians o último jogo do Corinthians aí no camarote da Arena e deixou meio que uma dúvida aí do torcedor corintiano Romero fica, Romero vai o que vai ser feito com o Romero os dirigentes do Corinthians e até o próprio técnico disse que não vai querer contar com o Romero até porque o Romero já tá enrolando demais a equipe do Corinthians, né e os dirigentes do Corinthians veem que não tem necessidade de colocar um jogador pra treinar um jogador que não tenha a vontade de permanecer no clube não precisa treinar porque que um jogador vai treinar num clube e não vai permanecer no clube então o Fábio Carilli não tá nem colocando o Romero pra treinar nem sequer treinar né tá treinando separado dos demais companheiros de clube e ao que tudo indica, né o Romero vai deixar o Corinthians e provavelmente vai pro Atlético Mineiro que é um dos principais rumores aí, né que tá rondando já tá rondando aí o futebol brasileiro, né o Atlético tá querendo montar um time forte um time competitivo e o Romero seria uma das peças aí pro Galo vir com uma base forte pra disputar Libertadores e o Campeonato Brasileiro deste ano então aí essa novela Romero tá muito longe de terminar mais informações eu venho trazer pra vocês aqui já trouxe um vídeo falando do Romero no canal antigamente se você se interessar dá uma procurada aí não tá muito distante dá uma procuradinha aí que você acha mais informações sobre esse caso venho trazer pra vocês aqui no canal mas pra isso eu preciso que vocês se inscrevam ativem o sininho e deixe o seu like no vídeo pra tá fortalecendo o nosso crescimento cada dia a mais o vídeo vai encerrando aqui espero que tenham curtido um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo